Olá, você tem dúvidas sobre o JAP, Jornada Afiliado Pro? Você quer saber se ele funciona, que curso é esse, se vale a pena, se você vai, de uma vez por todas, conquistar uma carreira de sucesso, ter liberdade financeira, geográfica, trabalhando de casa, da onde você quiser, com apenas o telefone ou o notebook, né? Começando com o que você apenas tem, se você não tem dinheiro para investir, se você já tem um capital para investir, você quer conhecer de verdade o marketing digital, o que ele realmente representa, como é que funciona, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Gente, você vai aprender técnicas para poder ganhar em reais, né? Vender aqui com produtos brasileiros, sendo físicos ou digitais, são diversas estratégias e também estratégias para você ganhar em dólar, né? Que é um real, é bom, mas imagina você converter, multiplicar por cinco, um real vezes cinco, que é o valor do dólar, é maravilhoso. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, e também afixado em primeiro comentário, eu vou deixar aqui, gente, para você conferir lá, o site oficial do JAP, né? Do Jornada Filhado Pro, para você conferir inúmeros depoimentos dos alunos, né? Que tem milhares espalhados aqui no Brasil e também ao redor do mundo, né? Que fazem esse curso maravilhoso. E, gente, para você também conferir por dentro, se você quiser ver, tem toda lá uma apresentação do curso por dentro, para você ver os módulos, né? As aulas que você vai conseguir acessar em qualquer tempo, em qualquer lugar, as aulas são gravadas. Outro ponto importantíssimo sobre o link, tenha muito cuidado, né? Com o link que você vê aí do JAP, gente espalhando, tem pessoas clonando a página oficial do curso, e aí, espalhando por aí, você compra e não tem acesso a nada. Então, presta muita atenção com relação a isso, por isso que eu fiz, né? Aqui, deixei na descrição do vídeo, para poder te ajudar, o site oficial, né? Do curso do JAP, do Jornada Afiliado Pro, da Maria Franco, que é o único lugar que você vai ter acesso de verdade ao curso original, todos os módulos, enfim. E você vai aprender a dominar o YouTube. São várias estratégias, né? Como canal de nicho, YouTube Review, que é você apresentar produtos, né? E ganhar comissão em cima delas, como afiliado. YouTube Ads, que é um tráfego pago, né? Para YouTube. Aprender a anunciar também no Facebook Ads, ele é super completo. Se você também quiser trabalhar com e-commerce, né? Fazendo review de produtos de e-commerce, você tem tudo lá, ó, de mão beijada, gente. Com os melhores profissionais, né? De cada área, de cada atuação, tem tudo lá dentro do JAP. Se quiser também estratégias como Google Ads, Bing Ads, contingência para Google Ads, que é muito importante, né? Quem trabalha com tráfego pago, precisa estruturar uma contingência, que é a base primordial para qualquer anunciante, né? De tráfego pago. Tem estratégia como Google Ads para negócios locais. Inclusive, é uma estratégia ótima para levantar caixa, né? Para fazer um capital de giro. Estratégia de lançamento no Google Ads, que você vai, gente, ver aquelas notificações assim, ó. Tum, tum, tum na sua tela, caindo de minuto a minuto. E no curso, gente, do JAP, você conta também com o módulo de contabilidade para afiliados. Então, claro que a gente começa a ter um faturamento elevado. A gente precisa começar a declarar impostos, né? Saber em qual modalidade que a gente se encaixa, né? Para a gente poder começar a pensar mesmo como empresa. Inclusive, um dos módulos primordiais desse curso maravilhoso, né? Tem lá o módulo sobre mentalidade, gente. Que é o que vai definir você ter sucesso no marketing digital ou não. Você precisa liberar aí algumas crenças limitantes, né? Para começar a empreender. Ter sucesso de verdade. O acesso ao curso é imediato. A gente tem a área de membros, né? Exclusiva, com todos os alunos lá dentro. Inclusive, as pessoas que querem se ajudar podem contar com ajuda, né? Um ajuda o outro lá dentro da área de membros. A gente conta com material de apoio, acesso a todas as atualizações do curso, suporte, comunidade do JAP, rede social, jornada afiliado pró, aplicativo também, só para alunos, né? Do JAP, para a gente poder usar e assistir as aulas. Tudo de mais moderno a gente tem acesso. A gente conta também, gente, com acesso gratuito a todos os bônus que tem no JAP. A gente não paga nenhum adicional por isso. Tem sete dias de garantia incondicional. Então, se você lá tiver acesso ao curso e achar que é essa profissão extraordinária de trabalhar de casa, tendo acesso a um faturamento que você nunca imaginou, ganhando doce da sua casa em qualquer tempo, de qualquer região, quero me mudar de estado, de país, você pode continuar trabalhando e ganhando dinheiro de dentro da sua casa, né? Tendo essa liberdade financeira, geográfica. Se você ainda assim achar que não é para você, que você, não, vou ser CLT, vou bater cartão todos os dias, a gente tem sete dias de garantia para tomar essa decisão e reverter, né? Vou lá pegar meu ônibus e trabalhar de CLT para o resto da vida. Você tem sete dias para poder decidir. Gente, eu espero ter te ajudado. Esse curso é maravilhoso, realmente ele mudou a minha vida. Eu espero ter te ajudado com as informações. Se você quiser conferir aqui no site oficial que eu deixei na descrição do vídeo, né? E aqui embaixo é fixado o primeiro comentário. Lá constam todas essas informações. Inclusive tem lá foto do faturamento dos alunos, né? Iniciantes ou mais avançados. Para você ver como que é possível transformar a sua vida de verdade. Então resolvi trazer essas informações aqui, porque eu vi que tem pessoas que têm dúvidas, né? Se quiser fazer um tour lá por dentro do curso, tem um videozinho aqui no site oficial que você pode conferir lá todos os módulos. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se você também faz parte aí do grupo de alunos que já estão botando dólar no bolso, além de reais, deixa aqui para mim nos comentários qual é a sua experiência com o JAP, né? Com o Jornada Filhado Pro da Maria Franco. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!